Nos capítulos anteriores... Vamos começar nossa viagem pela história da McLaren. Desde o início tem sido uma história de enorme sucesso. É mentira! E por que o senhor está dizendo uma coisa dessas? É porque eu não estava lá. Nosso próximo campeão é Mika Hakne. Ninguém poderia contestar os extraordinários poderes de Mika. E nem a minha contribuição para o seu sucesso. Eu poderia! O Mika era extraordinário. Mais do que você poderia saber, professor. A história do Mika é o nosso caso mais estranho até agora. Tudo começou numa floresta remota da Finlândia. Desde o começo, estava claro que havia algo especial com o Mika. Ai, minha perna! Imediatamente eu soube que os poderes do garoto poderiam ser usados na causa mais nobre e valiosa. A Fórmula 1. Talvez a capa seja exagero. Mas e essa tanguinha? É... Ok, mas eu vou manter o uniforme brilhante, tá? E assim ele se tornou... O finlandês voador. Ah, não vai não! Você não vai estragar tudo dessa vez, colega! Mika foi o cara que me trouxe de volta da cantina para fazer o que eu faço de melhor. Projetar! Projetar! Nem havia motor! Com os poderes de Mika, ele nem precisava de um. E os pitstops dele eram lendários. Mas talvez você nem tenha notado, professor. Bom trabalho, rapazes. E manter sua identidade em segredo não foi assim tão fácil. Hakren, você se sente como um super-homem? Ah... Sim. Mas com os super-poderes dele, não havia nada que ele não pudesse dar jeito. É certo essa sua carequinha, né, profe? Você não suspeitou de nada quando ele te disse as razões que deviam nos abandonar? Eu preciso voltar para o meu planeta natal. Sisu. Ah, certo. Eu não sei o que andaram colocando no seu cereal matinal, Mika. Mas acontece que precisamos de você aqui, na McLaren. Não há razão para ter medo, professor. Pois haverá outro. Me desculpem. Eu já ouvi histórias absurdas dessa noite. Mas essa definitivamente ganhou o prêmio. Você quer dizer que Mika Hakren é, na verdade, um super-piloto vindo de outro planeta? Pergunte a ele você mesmo, professor. Psss. Vamos tentar manter isso em segredo, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.